Auto Elétrica Bom Jesus, Farmácia Provida, Mercado Queiroz, Distribuidora e Merciaria Resenha, Refrigerante, Destilado, Cerveja e Carvão, Fone 99447097, Manuel Lanches, Almeida, Engenharia e Economia. Drogaria Cristal, tradição e economia. Você fazendo as suas compras do Greia Cristal, você ganha um cupom para concorrer a mil reais por mês. Drogaria Cristal, fale com meu amigo Cláudio. Na manhã de ontem, quarta-feira, feriado nacional, a Polícia Federal, juntamente com o Ibama, defragou uma operação para destruir dragas que estavam extraindo ilegalmente ouro do Rio Madeira em Rondônia. Mais de 81 dragas foram explodidas. E aí você vai ver a reação dos garimpeiros fechando a avenida em Rondônia e também a liberação. Tudo isso aconteceu ontem, na manhã de ontem, quarta-feira, em Rondônia. Nós temos as imagens da explosão. Vamos trazer para você aqui tudo o que aconteceu ontem no Rio Madeira. O Ibama, juntamente com a Polícia Federal, fizeram um levantamento em torno aí do Rio Madeira, onde está acontecendo a extração ilegal de ouro. Veja como foi a operação da Polícia Federal, juntamente com o Ibama. Olha aí, pessoal. Vamos tocar fogo nas balsas do Zé Maria. Estão botando para tirar todas as coisas de dentro. Vamos tocar fogo nas balsas do Zé Maria. Todo mundo está tirando essas coisas de dentro. Pedido para tirar tudo de dentro da balsa. As roupas. Eles estão jogando sal dentro dos cartas do motor, esse miserável. Pegaram o Zé Maria aí. Meu Deus, olha! Olha o Zé Maria! Ai, meu Deus! Meu Deus, gente! Olha isso, uma covardia! Olha a caixa do Lalao lá. Olá, Antão, Rondônia ao vivo. Continuamos aqui na Avenida Imigrantes, bem próximo à ponte sobre o Rio Madeira. Aqui nessa rotatória, nas imediações da Avenida Farquá, onde um grupo de garimpeiros fechou aqui este trecho. É um protesto por uma ação da Polícia Federal, o ICMB, o Ibama, que destruiu algumas dragas desde uma hora da madrugada desta quarta-feira aqui no Rio Madeira. Várias dragas foram incendiadas em uma operação deflagrada pela Polícia Federal, com apoio do Ibama, do ICMBio. E agora os garimpeiros estão aqui fazendo um protesto. Fecharam, colocaram fogo aqui em alguns pneus. Neste trecho aqui, nesta rotatória da Avenida Imigrantes, para quem segue para a ponte sobre o Rio Madeira. As garimpeiras estão muito inflamadas. Chamaram muita balsa, certo? E o pessoal não está acreditando. A garantia do secretário que parou por hoje, amanhã não pode garantir. Aí ficou uma situação aí que não tem como eu tentar tirar o pessoal que eles não vão sair. Não tem como. Eu sou de acordo a sair, mas já era a maioria. Democracia sim. Porta, nós não temos líder, nós não temos líder, nós não temos líder, nós não temos líder paterno. Porque eles estão queimando. Só está aqui porque eles queimaram. Queimaram todas as balsas. Eles não estão aqui brincando. Eles estão aqui retificando. Que parem, por enquanto, parem de queimar as balsas. Eles só querem uma garantia. Parem de queimar as balsas. A pessoa fez inúmeras tentativas de conversa com o pessoal. E não está sentindo efeito. Então, o posicionamento que vai ser anotado pela polícia daqui para frente. Isso aqui é uma via federal. A responsabilidade dela é da PRF. A Polícia Militar está aqui para garantir a normalidade social. A gente está conversando com ele desde cedo. Nós conversamos. Estabelecemos um diálogo com ele. Explicamos a eles. Houve uma reivindicação, que era a suspensão da atividade do dia de hoje. Nós fomos até a PRF. Fizemos essa tratativa e paramos a atividade do dia de hoje. Existe uma meia dúzia de pessoas que estão intransigentes. Eu tenho a via parada nos dois sentidos. Eu tenho pessoas sendo prejudicadas. Expliquei para eles em todos os números, em todas as situações, que nesse momento agora, eles estão prejudicando só e tão somente os trabalhadores que estão na vista com avião nele. Estão parados bem cedo. E daqui a pouco eu estou tendo logo com o caminhoneiro. Então, eu estou explicando essa situação aí. Eu vou reportar o tomado da corporação, vou explicar a situação que vai ser feito, o contrato da corporação, e a Polícia Militar está em condições de realizar a manutenção da ordem pública. Nossa situação aqui, ela não está ligada à questão de governo A ou B. Nós estamos aqui para garantir a normalidade social. E eu preciso que a normalidade social seja respeitada. Eu tenho trabalhadores no local agora. E é isso que a gente quer garantir. Essa é a poção da corporação nesse momento. Eles vão terminar de queimar o resto que tem aqui. Mas se eles queimarem, nós vamos revidar com força. Porque nós não somos bandidos, nós vamos sacar a Deus. Eles estão ameaçando nós, que vão vir com força total. Não te vi, eles estão ameaçando por isso. Falando que a manhã ia ser cacudo. Eles nunca viram para o Brasil, eu não vi, eu não vi, eu não vi. Mas todos nós ficamos largados na beira mesmo. Não vi, eu não vi, eu não vi, eu não vi, eu não vi. Fui lá e consegui parar. Me digam o que foi que a associação, os senhores até agora estão fazendo. Em nível de justiciário, em nível de contato com o Ibama e outras coisas. Para tentar resolver. Porque apertar o caminhoneiro e eu, para mim eu saio daqui e vou embora, chefe. Ou então, melhor ainda. Se o Estado me der a ordem, eu tiro. Não é o caso. Então, nós já conversamos desde duas horas da tarde. Nós estamos conversando há um tempão, explicando. Os senhores foram ouvidos? Foram. A ideia era ser ouvido, que é um absurdo. Os senhores foram ouvidos. A imprensa está aí, está tudo filmado, tudo que eu falei. Os senhores foram atendidos na reivindicação, que era o quê? Suspende a operação. Então, os senhores foram atendidos. O que é que os senhores me deram até agora em troca? Nada. Até agora nós não conseguimos conversar ainda. Pois é. Então, vamos tentar. Parou. Parou de queimar, tudo bem. Parou de queimar, porque anoiteceu. Mas nós só queríamos uma garantia que não queimaria amanhã. O senhor acha mesmo que eu vou conseguir resolver agora à noite? Eu sei. Você não consegue resolver, coronel. Eu sei. E a coisa mais engraçada, chefe. Quer ver o negócio? Eu vou ver de resolver. Não, não. O que eu preciso agora é que tivesse uma comissão aqui, que já tivesse ido conversar com o pessoal do Ibama lá. Ninguém saiu daqui. Querem jogar. Onde está onde? O senhor, onde ele está? Só que tem. O seu Estado. E ele está na casa dele. E eu que sou coronel de polícia e o senhor que está acolhendo os garimpeiros. Estamos aqui no meio da rua. Resolvendo o que não está resolvendo. E o senhor está reivindicando por algo. O senhor está reivindicando. Só que olha só. Nós já conversamos. A gente já expôs. Eu cedi. Os senhores não cederam. Olha o que vai acontecer. Eu cantei a pedra ali. Vão dizer depois. A polícia agiu para o trabalhador. Mentira. Mentira. Só que o senhor de convir comigo. Que a via vai ficar fechada a área de eterno. Não vai. Eu sei que não vai. Não vai ficar. Eu sei que não vai. Foram ouvidos. Fizemos o que vocês pediram. Eu vou falar da polícia. Então me ajuda, chefe. Então me ajuda. É difícil para nós. Concordo com o senhor. Não, eu entendo. Não, eu entendo. Não, eu entendo. Sabe por que eu entendo? Pelo filho na escola, filho na faculdade. Agora vamos lá. Vamos ser sinceros. Em algum momento, eu ou o coronel Vital, discordamos dos senhores? Não, eu não vi essa história. Os senhores viram em algum momento. Alguém em algum momento viu eu discordar? O que eu estou dizendo para vocês é que nós temos um problema. Qual é o nosso problema? É uma vinha que está fechada. Preciso resolver. O que os senhores querem? Nesse momento. Seu ouvido. O que os senhores querem? Suspender a atividade. O que os senhores querem? Que pare de queimar. Eu fiz. E até agora os senhores não fizeram nada. Não, tudo bem. Parar agora. O conselho que eu vou dar para vocês. 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 Chefe, eu dei o mesmo conselho de falar para nós. Acabou o petróleo. Qual é o meu conselho agora? Nós fizemos o que nós pudimos agora. Nós fizemos o que nós pudimos. O meu conselho. Tire as pessoas de bem daqui. Se a polícia tiver que agir. E não é contra o trabalhador. Para manter a normalidade social que está quebrada. O que eu preciso? Que as pessoas de bem saiam daqui. Então o senhor como pessoa de bem. Eu aconselho os senhores. Saiam daqui. Amanhã é outro dia. O que deveria estar sendo feito agora? O senhor deveria estar sentado para saber o que nós vamos fazer amanhã. Contra quem nós vamos bater amanhã. Aonde que eu vou brigar amanhã? Porque hoje não vai resolver não. O senhor concorda comigo? Concordo. O senhor já concordou comigo? Mas se até amanhã eles queimar o resto que estão aqui na BF? Hoje eu estou garantindo para o senhor. Porque eu conversei com o delegado da Polícia Federal. Não vai haver queima. Não vai haver queima. Eu estou garantindo para o senhor. Agora pelo amor de Deus, chefe. Nós estamos negociando e conversando. Me ajuda, pô. Me ajuda, chefe. Mas hoje até que horas? Hoje não haverá. Ponto. Até o sol nascer amanhã não haverá queima. Ponto. Porque o delegado da Polícia Federal não vai queimar. Estou pedindo para o senhor agora que o senhor me ajude. Entendeu, chefe? O senhor conseguiu entender? É esse o meu apontamento. Eu também, mestre. Eu também sou. Pronto. Porque eu não estou vendo aqui agora. O Ibama, a Pepe. Eu não estou vendo. Eu estou vendo aqui a Polícia Militar. Eu estou vendo aqui o garimpeiro. Eles vão ver a situação. É isso que eu estou vendo. O senhor acha justo? O senhor é sincero para mim. O senhor acha justo? Não, não. O senhor acha justo que um avioneiro está parado ali? Não, não. Então entende que eu preciso que o senhor passe para ele? Eu não acho que o senhor deve ser maturada. Eu não queria passar. O senhor entende que eu preciso que o senhor conversa com o pessoal? Porque, que fique claro, está sendo registrado. O que eu não quero depois é dizer assim. A Polícia Militar foi covarde com o trabalhador. Isso é um absurdo. Nem ideia. Se falarem isso, agora entenda. Vai ficar fechada a GP? Não vai. Claro que não vai. Então por que não me ajudar, já que eu já ajudei os senhores? Vou pedir aos senhores. Eu não vou falar mais com os senhores. Vou pedir para os senhores voltarem para lá. Eu vou tirar a minha troca. Eu só estou esperando a determinação para fazer. Tudo bem. Eu estou pedindo ao senhor, que o senhor é pessoa de bem. Pegue a sua família, retire do local. Retire do local. Por que, senhores? Tem meia dúzia ali que é intransigente. Tem meia dúzia ali que já está embriagado. Já não quis falar. O cara está embriagado. Vai conversar o que comigo? O senhor está aqui bem. Veio só para conversar. O cara quer beber, quer vir falar comigo. Não, aí não. Aí é uma falta de respeito com o meu trabalho. Enquanto os policiais militares saíram, não houve acordo, então eles saíram aqui do local. O bloqueio, a manifestação, então, continua. Continua aqui na BR-319, rotatória próxima à Avenida Farquai, em Porto Verde. Não tem acordo. Os garimpeiros estão irredutíveis. Mantendo aqui o bloqueio. Nesse momento há uma reunião dos policiais rodoviários federais que irão decidir se terão mesmo que retirar a força, retirar a força aqui os garimpeiros ou se uma outra atitude poderá ser tomada. Continuamos aqui na Avenida Imigrantes, próximo à Farquai, BR-319. Foi liberada neste momento a rodovia, o fluxo já foi liberado pelos garimpeiros. Decidiram, então, por conta própria, liberar o trecho bloqueado da rodovia 319, aqui nesta rotatória, sentido a ponte do Rio Madeira, em Porto Velho, Rondônia. Lá, lá, lá. Agradecimento aí a todo o pessoal do Rondônia ao vivo pela cobertura de toda a manifestação dos garimpeiros aí em Rondônia. Música Música Se inscreva no canal.